Dicas de beleza Se você fuma, pare hoje mesmo. O fumo diminui a oxigenação da pele, deixando-a amarelada, além de piorar o aspecto das rugas. O excesso de sol é um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Portanto, mesmo em dias nublados, não se esqueça do protetor solar. No seu momento de beleza, aposte em produtos ricos em vitamina C, pois ela é um ótimo antioxidante e vai manter sua pele jovem por mais tempo. Essas dicas de beleza são oferecimento ROC C Super E, a ciência a favor da beleza.